No dia de hoje eu consegui usar os poderes do Deus Supremo de Dragon Ball Porém foi uma missão bem difícil de se fazer Então seja todos bem-vindos a Dragon Cube Z Então porra lá rapaziada, aqui hoje eu vou ter a missão mais difícil de todo o universo de Dragon Ball Porque eu vou conseguir o poder mais forte de todos E também o mais proibido Mas isso vai ser algo muito difícil Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar todas as esferas do dragão E pela minha sorte já tem uma aqui Cara, no fundo do meu coração eu tive muita sorte Até porque aqui nesse mod as esferas do dragão são algo muito raras Tipo muito raras mesmo Você pode ficar andando por aí, mas é muito difícil de se encontrar E acaba ficando duas vezes mais difícil Até porque não existe radar do dragão Ou seja, não tem craft pra nada A única coisa que tem craft é reunir as sete esferas Nem falando com a Bulma ou nenhum NPC eles dropam o radar do dragão Ó, vou até derrotar a Bulma aqui ó, e ela não dropa nada Então isso é bem difícil, vai dificultar muito o meu trabalho Mas eu vi algo na Bulma interessante galera Até porque eu tô andando aqui com a roupinha padrão sem armadura E eu acho que a Bulma vende armadura galera Vamos ver aqui ó Para de correr mulher A Bulma vende mecanismo simples Traje de batalha C1 Oh meu Deus Traje de batalha 1, 2, 3 e o 4 E também o traje lendário Cara, eu gostei desse daqui Custa 25 TP Tá, talvez eu tenha esse TP Então acho que é isso que eu vou fazer Vou comprar uma armadura né Vamos vir aqui e vamos comprar com a Bulma Tá, acho que custa desse Boa, comprei E agora eu tenho a minha roupinha aqui Ah tá, peguei a roupa Achei que tinha sumido Tá, que uma armadura Nossa senhora Uh Que traje bonito Acho que combinou comigo galera Combinou total comigo Nossa, eu também percebi que eu saí total do meu objetivo né Vamos voltar a fazer as coisas Tá, o primeiro planeta que eu vou estar explorando aqui Eu tava achando as esferas do dragão Uma planeta Aramek Até porque os criadores das esferas do dragão São os Nemex em jeans Então talvez eu possa encontrar algo aqui É isso que eu vou fazer Eu vou procurar e ó Já tô vendo o nick de uma esfera Tá, então eu preciso só encontrar essa esfera Porque é algo bem difícil Tá, o nick tá apontando se eu vim pra cá Não, acho que não é aqui Eu tenho que procurar com muito cuidado galera Pro nick não subir Achei, achei aqui a esfera Ufa Beleza, achei mais uma esfera Agora o total tenho duas esferas do dragão E eu preciso procurar mais algumas Até porque eu tô no planeta Aramek Será que na nave do Frieza deve ter? Bom, deve ter né A nave do Frieza Vamos ver aqui na nave do Frieza Vamos entrar Ai, eu não consigo entrar Eu sou muito grande Tá, tenho que tirar meu modo Vamos entrar aqui na nave do Frieza E já achei mais uma esfera do dragão Vamos ver se eu consigo achar mais uma esfera Cara, eu acho que essa nave nem é do Frieza É a do Goku Nossa, tem umas armaduras bem cabulosas aqui galera Mas eu não vou pegar não É galera, pelo visto aqui nessa nave não tem nada Eu não achei mais nada aqui no planeta dos Aramekuseijin Então agora eu vou ter que sair procurando pela terra Eu passei muito tempo correndo e procurando as esferas do dragão E quando eu falo muito tempo, é muito tempo mesmo Porque eu fiquei 40 minutos no servidor Até encontrar uma esfera E eu já tava praticamente sem esperança e quase desistindo desse objetivo Até que eu tive uma ideia Bom rapaziada, eu não tô conseguindo achar mais nenhuma esfera Ao total eu só tenho 4, volta 3 Mas eu tive alguma ideia de como conseguir esferas Mas eu só vou fazer mais comida porque eu tô quase sem pães E eu preciso de alguns pães Senão eu vou virar o Nagato Tá, é zoeira, parei com essa piada rana Aqui no servidor tem eu, o Rhinos e o Ebert Como eu não tô conseguindo as esferas do dragão achando na forma natural E que tal eu comprar as esferas com ele ou vender algum serviço Acho que é isso que eu vou fazer né Eu não tenho nada a perder e quem não arrisca não petisca Então eu vou atrás dos meus amigos Aqui na frente eu já tô vendo uma pessoa E se eu não me engano é o Rhinos Rhinos, e aí amigo? Crazy? E aí mano? Então, você consegue me vender uma esfera do dragão? Duas, sei lá, algumas esferas? Ah, bom, eu consigo sim Mas eu quero algo tipo por compra pra mim Tá, o que você quer? Mano, eu quero que você consiga mais essência saiadinha Você tem aí pra casa? Essência? Cara, eu não tenho, mas eu posso conseguir Mano, você pode conseguir pra mim, por favor? Quantas, exato? Mano, pega pra mim, sei lá, dois packs Nossa Mano, pior que é fácil, velho Dois packs? É, é só matar cedinho, velho Você consegue matar hit kill com esse modo aqui que você tá? Tá, mas você vai tá por onde então pra gente encontrar? Mano, eu vou tá ali rondando pela minha base, mano Ah, demorou então Vou atrás dessa função e já venho falar contigo, pode ser? Pode ser Ah, e antes de você ir, eu quero te dar um presente, Crazy Um presente? Qual? É, eu tenho esse traje aqui de caiu chin que eu não vou usar e... Mano, eu quero te dar, toma Caiu chin? Ah, talvez eu use, então valeu, mano Tamo junto É, falou aí, mano Vou lá fazer minhas coisas É, nóis Nossa, galera, esse cara é louco É dois packs Eu só aceitei porque, se eu não me engano, eu já tenho alguns Mas dois packs é muita coisa Eu tenho que me arrumar pelo menos duas esferas do dragão Tá, vamos ver se eu tenho aqui nesse meu baú Não tem nada Aqui nada também E vamos ver aqui na minha sala de baús E eu preciso de essência saiyajin Terráquia Eita, galera Que eu lembrava de essência saiyajin Eu tenho essência saiyajin Eu tenho muitos packs Nossa, eu vou conseguir comprar, galera Ainda bem que eu consegui comprar Sem precisar derrotar nenhum saiyajin, mano Desse jeito ele nem vai me estorquir E a casa do Rhinos fica ali na frente Só dá pra ver aquela pizza enorme Que bom, galera Eu amo pizza Vocês gostam de pizza também? Se gostam, comentem aí seu sabor favorito Porque agora eu fiquei curioso Meu Deus O que aconteceu com a casa dele? Nossa Que isso? Como assim? Será que ele tá por aqui? Nossa, eu tô vendo o link dele aqui, eu acho Ô, Rhinos Crazy, e aí, mano O que aconteceu com a sua casa, cara? Sei lá, mano Eu fui tentar craftar aqui em uma super saiyajin 3 Na hora que eu entro, começa a explodir tudo, mano Nossa Que vacilo, cara Que vacilo, mano Bom, Rhinos Então eu já vou falar aqui contigo É... Eu tô construindo uma vila Se você quiser se mudar pra lá E depois a gente pode caçar quem fez isso Ah, peraí Então aquelas casas lá é tua? É tudo minha, cara Cara, eu aceito, mano Já não tenho mais casa mesmo? Nossa Só tô na minha louca de pizza ali Que maldade, cara Que maldade Ó, falando nisso, ó Tá aqui, ó Toma aqui E aqui Calma, eu só arrumo outro pack Se você me arrumar duas esferas do dragão Duas? É, cada esfera por um pack Nossa Nossa Tá, tá, tá ganancioso, hein Cara É largar ou largar Tá bom, toma aqui, vai Opa, valeu, meu amigo Boa Vem daí, boa compra, né? É, valeu, hein, mano É, nóis Agora eu vou falar com o outro miliante Que já tá aqui É, perdi Só não se assusta Mas eu acho que tem alguém Atacando o nosso mundo Mano, eu recebi isso Eu tava voltando da sala do tempo Que é lá no Templo de Camisava Aí no caminho Tá vindo pra sala ali, né Do céu Tornei do céu E, mano O que que aconteceu Aqui com a casa do Rhinos, velho? Cara, eu não sei Eu cheguei aqui Já tava tudo destruído Mas ele tá Aparentemente ele tá bem, né? É, ele falou que vai se mudar Lá pra minha vila É, é uma boa lá Nossa Mas e se tiver alguém atrás dele Passa, ué É, é verdade É, sou guerreiro A gente tem que resolver Esse negócio do Madin, mano Porque eu tô suspeitando Que ele que tá fazendo isso tudo O Rhinos? Não, o Madin Ah, nossa Eu não sei quem é o Madin ainda Você lembra que o Madin Roubou todos os meus itens? Eu lembro Será que foi ele? Mano, desde que ele chegou Ele já chegou roubando meus itens E tá acontecendo essas coisas aqui, velho Nossa Mas hein, Pinhebert Vamos assuntos bons e legais? Hum, tá Depois a gente deixa os problemas pra trás? Tá, beleza Eu compro uma esfera do dragão Apenas uma Apenas uma? Aham Tá, mas aí o preço quem dá é eu, né? É, você dá o preço Então, mano Por uma esfera do dragão É um 2K superior Tá, 2K superior Mas você tem alguma ideia De qual mob eu posso derrotar Pra ficar mais fácil? Olha, o Whis Ele dropa o Super Kid Divino Que é aquele azul Ele pode ajudar no crafting Nossa Tá bom então, mano Eu vou atrás disso Então guarda a sua esfera Onde eu posso te encontrar? Beleza Ah, em frente a essa nave do Frieza Pode ser então Então eu vou atrás do Whis Então beleza Então a gente se vê mais tarde É, nóis Ai galera, eu tenho que derrotar Nada mais, nada menos Do que o Whis O anjo do Universo 7 Pra quem não sabe O Whis é o treinador do Bills O Deus da Destruição Ou seja, ele é muito mais forte Do que um Deus da Destruição E eu preciso derrotar ele Mas o meu modo dá força 13 Então eu acho que eu consigo Tá, agora eu só preciso encontrar o Whis O problema é que ele é um boss muito raro Galera Que boss difícil, hein? Eu tô andando muito E eu não consigo encontrar nenhum Whis Mas eu não vou desistir Eu vou continuar andando Até eu conseguir encontrar ele Eu preciso derrotar ele Rapaziada Eu achei um Whis Mentira Vamos ver se eu consigo derrotar ele Vou até reequipar aqui o meu modo E vamos ver Tá, eu acho que eu dou um dano legal no Whis Nossa, ele dá muito dano em mim Ai, ele dá muito dano em mim, galera Mas eu acho que eu consigo derrotar ele Meu Deus Eu acho que eu tô conseguindo derrotar ele Nossa, essa espada tá salvando muito, galera Tá salvando muito Galera, eu acho que não vai dar não Eu acho que eu vou ter que fazer outro modo Pra enfrentar o Whis Nossa senhora Não, na real eu acho que dá sim Na real eu acho que dá sim E... Boa Derrotei o Whis Meu game 62 super ki, cara Bom, vou voltar pra minha casa Só pra ver como é o craft Do ki superior Porque talvez eu consiga fazer ele Galera, o único problema é que eu tô perdido Eu não sei onde eu tô Meu Deus Onde fica minha casa, cara? Eu tô perdido Rapaziada Finalmente me encontrei E tô vendo a minha casa ali na frente Meu Deus Achei que eu ia ficar perdido pra sempre Agora vamos ver como faz esse ki superior Tá, precisa de ki benigno E esse ki benigno se faz com energia E ultra ki Tá, vamos ver se eu tenho alguns aqui em casa Vamos abrir aqui o baú Eu tenho energia E tenho super ki Ou tem ultra ki também Eu acho que eu vou conseguir fazer, galera Tá, vou fazer esse ki benigno E fiz o ki superior E agora eu vou me encontrar com o Herbert Pra tá conseguindo comprar esse esfera do dragão Opa, e aí, Cris? Isso espera muito? Ufa, um pouquinho, hein, cara Mas e aí, como você tá? Eu tô bem, velho Eu tô aqui zerando as sagas aqui do super Ah, da hora Eu tô aqui, ó Com seus dois Um é super ki Que superior? Qual o nome disso daqui? É, que superior É, que superior Dois Tá, então no caso Por uma esfera do dragão, certo? Isso aí mesmo Então tá aí Que isso aí Pô, muito obrigado, mano Se quiser vender mais coisa É isso Tamo junto, mano Qualquer coisa que você precisar É só falar Ó, tapinha da paz Beleza Será que você consegue um tapinha, meu? Eu acho que sim Tem certeza? Aham Aê Gelei, gelei Tá forte, hein Valeu, amigo Eu vou correr agora Eu também Beleza, agora eu vou voltar pra minha casa E vou invocar o Porunga, galera Assim, vou invocar o Xenlong Agora é só eu vir aqui e craftar o desejo Prontinho, galera Vamos invocar o Xenlong Tá, não entendi nada que você tá falando, cara Mas, por favor Eu quero esse cajado aqui, galera Prontinho Porunga Eu posso trocar várias vezes com ele? Eu tenho mais pedido? Ah, não tenho Ah, então sai fora Tá de noite agora Bom, galera Mas eu queria esse cajado do Whis Até porque minha espada dava 11 de dano E esse cajado dá 18 E esse cajado era nada mais nada menos Do que a arma mais forte de todo o mod Ou seja Tô um absurdo de roubada agora Mas eu quero tirar uma dúvida Aqui na minha casa Eu tenho esse modo aqui O Super Saiyajin 2 Eu já vou aproveitar Eu vou pegar os meus keys Que eu não tenho nada Meu Deus do céu, galera Pera, tô com medo Eu vou fazer o Super Saiyajin Rage E falta Super Kid Divino Pra fazer o Blue Ou seja Eu vou ter que derrotar mais o Whis Bom, Whis A gente vai pro nosso segundo embate Ai, meu Deus Beleza Vamos lutar então, Whis Vou reequipar meu modo E vamos ver o dano do seu cajado Nossa, galera O Whis não tanca com esse cajado Ele dá muito dano Mas olha o dano Que eu dou com esse cajado, cara Esse cajado é literalmente Muito forte E já era, Whis Você vai ser derrotado Prontinho Derrotado Foi bem mais fácil agora E agora eu consigo fazer O Super Saiyajin Blue Ó, o Super Saiyajin Místico Me dá força 13 Agora vamos ver O Super Saiyajin Blue Que me dá força 12 Ele é mais fraco Mentira Será que o Blue tem evolução? Ah, e tem só o Instinto Pô, mas eu acho que eu consigo Fazer esse aqui superior Instinto superior E agora eu tenho força 14 Um de força a mais Do que a forma mística Pô, rapaziada Eu consegui os poderes de um deus E tô ficando mais forte